E se Pimenta fosse colírio? Esse mês a Capricho vem com um colírio incrível! Rafael Pimenta na capa! Olha só, o bigode voltou com tudo! Que gato! ''A pior maneira de se colar em uma prova''. Invisível? Invisível! Ué... Cadê o Cid? Você viu o Carlos? O Carlinhos tá aqui, fez um carrociri... Então, Pimenta vai morrer de bola de basquete, o Andy vai ter que morrer de hidratante, e o Elidio vai ter que morrer de go-pro! Minha mina também faz hidratante, bicho! É gostoso, viu? É gostoso! Temos um encontro! Temos um encontro hoje! Legal, hein, fera! Que legal! E, ô, ela faz de tudo! Fiquei chateado pra caramba! Ah, meu Deus do céu! O que aconteceu? Eu amo ela, cara! Oh! Ela não vai no encontro hoje! Ah, você tá brincando! Eu levei um bolo no basquete! Eu levei um bolo no basquete! Entendeu? Desculpa! Dá licença! Pá! O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Mano, o que que eu fiz? Você matou o cara! Eu precisava fazer isso! Meu Deus! Foi alienígena desde o começo! Exatamente! Era o mais óbvio! Ah, não falei pra vocês não acharem que eu era o loucão do alienígena! Quem é que faz um círculo daquele tamanho? Círculo perfeito! Eu conheço um cara que faz! Mas não veio ao caso! Fala aí! Fala aí! O que que... Você... Ah, não! Você conhece um homem que é capaz de fazer um círculo perfeito? Um círculo perfeito, 50km de diâmetro? É... É... Metro! 50 metros diária! Pera aí! Pera aí! Teu amigo faz um círculo! Faça! Esse círculo aí que você quer! Então liga pra ele! Quilômetro é muita coisa! É verdade, é muita coisa! Pessoal, a fala... Ah, droga, vai cantar! Pra que que isso ajuda? Agora cantei que eu não vou explicar mesmo! Calma! Eu acho que eu sei explicar! number. Rom bez dentist Rom bez virus ajudar! Rom få me hoş Rom bez終 vai! esses caras! fico impressionado! fico impressionado! vamo fazer... vamo fazer... Um baita de um círculo E eles vão se impressionar! E se o Homem-Aranha fosse mordido por uma borboleta? Mordida! Paradinha! Paradinha, menina! Mão de passagem, eu quero a sua carteira! Graças a Deus, você chegou ao Homem-Aranha! Eu estou com a raquetinha! Eu vou pegar... Pai, o senhor tá me parecendo bem! Tá bem? Tá bem! Ah, não, filho, eu tô... Eu tô meio mal! Aliás, qualquer momento... Não quero nem falar sobre isso! Pensamento do Pai Tô ótimo, filho! Aqui, ó... É, tô mal! Calma, calma, calma... Tem alguma coisa que eu posso fazer, pai? Tenho! Eu queria dar uma volta naquele seu carro... Pensamento do filho É a última volta que nós vamos dar Eu vou ter que guardar esse momento pra sempre, porque é o último momento que eu vou ter com meu pai Meu pai! O meu velhinho! O homem que me ensinou a andar de bicicleta vai morrer! Você pode deixar ele comigo, tipo, um mês? Pra eu poder me acostumar... Um mês? Claro! Pensamento do filho Quem dera! Quem dera! Bom, então, nesse jogo, o Dani vai ter que morrer de algodão doce O Pimenta vai ter que morrer de coruja de pelúcia E o Elid vai ter que morrer de envelope Eu sabia, eu sabia! Eu tava pressentindo tudo isso! Filho, você é um idiota! Ah, meu Deus! O que é que falou isso aí? O que é que falou isso aí? Uh! Você é uma coruja de pelúcia! É você que tá mexendo comigo! Não é? Não é? Ei, o que é isso? Baixa essa arma! O que é isso? Baixa essa arma! Baixa! Não! Ah! Pimenta! 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 A única forma que eu encontrei de morrer assim! Eu juro! Eu joguei esse jogo há tantos anos! Se eu soubesse que eu podia fazer isso! Ah! É! O Elidio vai morrer! Sei lá, 2011! Vai morrer de toalha! 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 Não! Passaram! É isso que eu faço! Pimenta! Explica rapidinho a lógica do seu pensamento, só pra gente ver de onde você veio! Eu acho muito difícil de pensar numa coruja de pelúcia como algo ameaçador! Então eu tentei imaginar ela armada! Claro! Eu tive o mesmo problema com o algodão doce, mas eu não tive a genialidade dele! É verdade! Porque um algodão doce armado é um perigo! Todo mundo armado é um perigo! Ele não para de sugar sangue de pessoas! As pessoas estão acabando e a gente tá ficando com sede, Ouroboros! Ó, mestre, Ouroboros! Ouroboros, chefe! Não! Nós temos que fazer alguma coisa! Ouroboros! Ouroboros! Vai matar! Vai matar! Vai matar! O Drácula! Eu vou enfiar esse pedaço de pau no peito dele! Ei! Vou martela bem firme que é pra esse desgraçado morrer! Que delícia! E quando ele morrer aí você vai ver... O quê? Ele vai sobreviver! Ele vai sobreviver! Porque ele é eterno! Ele vai sobreviver! Porque ele é eterno! E ele não vai morrer! Mas você tem que matar! Eu vou matar! Vai matar bonitinho sim! O Drácula! Vai matar! Vai matar! Ele vai matar! Vai matar quem? O Drácula! Ele vai matar! Toda vez que ele chega em casa, o Drácula tá na cama dele e diz aí! O quê que você vai fazer? O quê que vai fazer? Eu vou comprar uma daga pra me defender! Ele vai dar uma daga pro Drácula! Ele vai matar! O que não fazer quando trancar a chave dentro do carro? Oh não! Me tranquei dentro do carro com a chave! Oh merda! Por favor! Foi o senhor que se amou o chaveiro? Moço! Eu me tranquei dentro do carro com a chave! Presta aqui pra mim a sua chave então! O vidro tá fechado, moço! Ai! Se o vidro tá fechado eu não sei como proceder! Moço! Me ajuda! Chamaram vidronceiro? Ah não! Ah não! Ah não! Eu não acredito! Eu não acredito! Ele que é cantor e compositor, juntou o Afroché com... Uma tendência nova, você fez o Afrogô! Como é que funciona o Afrogô? Eu tô muito curioso de saber onde você foi beber a inspiração pra fazer o Afrogô que vai vir com tudo nesse carnaval em Salvador! O Afrogô é um sucesso! Mal começou, o pessoal já tá pedindo! É o seguinte, você começa com uma batida... Explica um pouco melhor a batida, que eu acho que o pessoal de casa ainda não entendeu essa mistura gostosa! Eu vou devagar... Com isso, você junta a outra, que é... Vamos parar com essa lenga-lenga e vamos cantar o maior sucesso do Afrogô? Vamos! Gente, com vocês, Carlinhos Afrogô e suas Afroguetes! Vamos dar uma olhada? Vamos! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri